Estou solteiro, sem nenhum centavo, nem me levanto E os problemas aumentando na tensão E as contas vão chegando, vão livrando tudo Só uma calça aberta e um moço furado Fiquei na mão e não fiz o gasto na dança Só assisti um TikTok no Maroc E o bem pegou e não tem mais saber de mim Não fiz por mal, caiu ali, desalizei e você tragou Foi virtual, é só você, meu grande amor Não fiz por mal, caiu ali, desalizei e você tragou Foi virtual, é só você, meu grande amor Meu grande amor Não fiz por mal, caiu ali, desalizei e você Foi virtual, é só você, meu grande amor Não fiz por mal, caiu ali, desalizei e você